Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Vida. De nós dois. É isso aí pessoal, estamos aqui no centro de Gramado. Vamos ver... Luana já viu, né? É. Vamos ver, eu e vocês, o grande desfile de Natal. Gente, muito legal. Minha primeira vez que eu vou ver, a cidade tá linda. E é isso aí galera, o desfile vai começar 8 horas. Já são 7h30 da noite, a gente tá correndo pra conseguir ver. E é isso aí pessoal, a cidade tá cheia por causa do feriado, né? Dia 2 de novembro. E é isso aí, vou virar a câmera aqui pra mostrar pra vocês. Estamos chegando aqui próximo da Rua Torta. A Rua Torta tá muito bonita, tá lotada. Olha gente, a cidade tá muito bonita. Aqui é próximo da rodoviária, né? Pra quem não sabe. E pessoal, se você é novo por aqui, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para nos ajudar. Nós somos o casal Alex e... Luana. Isso aí galera. Somos lá do Rio de Janeiro, estamos morando aqui há um ano e três meses. E estamos aí mostrando as belezas da cidade para vocês. Vou mostrar aqui pra vocês, aqui rapidinho. A Rua Torta. A gente vai só dar um spoilerzinho, daqui a pouco a gente volta melhor pra mostrar pra vocês. Como eu falei com vocês, né? A gente tá meio atrasado aí. Atrasado não, tá em cima da hora, né? É, falta meia hora. Mas falta meia hora aí, por isso que a gente tá correndo rápido aqui. Foi 20 minutos só pra achar a vaga em gramado. Em alta temporada, 20 minutinhos só pra arrumar uma vaga. E nem foi próximo do evento. Pessoal, já estamos aqui na Borja de Medeiros. O trânsito tá fechado pra você ir pra sentido a Rua Coberta. Que o grande desfile vai ser ali na frente. Mas tá tranquilo essa parte aqui, por isso que a gente tá andando na rua. E tamo correndo aqui, ó. Como vai ter o acendimento das luzes, tá vendo que a cidade tá 50% apagada. Aí, ó. Todas as decorações estão apagadas e tal. Aí, quando tiver o acendimento, a cidade vai virar outra. É isso aí, pessoal. Acabamos de entrar aqui, ó. Galera, foi uma corridinha. Eu vou começar a falar um pouco mais alto aqui. Pra pegar bem o áudio. A gente passou no meio dessa multidão aqui, ó. Aqui o som tá bem alto. Na hora do desfile eu vou deixar o som passando. E eu vou evitar ficar falando pra não atrapalhar. Mas olha que fácil. É isso aí, pessoal. Já conseguimos um lugarzinho melhor aqui. Vamos gravar tudo pra vocês. Nada, mas é um... É isso aí, gente. Já, já, já. Vou começar o grande desfile. É a coisa mais linda que tem, gente. É isso aí, pessoal. Se você tá gostando desse vídeo... Ministério da Cultura. Eita. Se você tá gostando desse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixa o like pra nos ajudar. E é isso aí, galera. O show de acendimento das luzes. O show de acendimento das luzes. O show de acendimento das luzes. Sim. O show de acendimento das luzes. O show de acendimento das luzes. Amém. 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 É isso aí pessoal. Chegamos ao final de mais um vídeo. Fala aí mozão. Gente. Espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo está incrível. E que vocês tenham oportunidade de um dia virem passar o Natal do Júlio aqui em Gramado. Que é muito mágico. É isso aí pessoal. Muito obrigado aí por quem assistiu. Deixe seu like para nos ajudar. Nosso Instagram. Arroba a vida de nós dois oficial. E é isso aí pessoal. Feliz Natal para todo mundo. E fui. Valeu. Tchau.